Quem quer um seminovo de qualidade, numa negociação diferenciada, pagando bem pouquinho, levando muito, mas muito mais para a garagem, precisa vir para o Seminovos Movida. Afinal de contas, são quatro lojas em Santa Catarina e aqui em Joinville, Seminovos Movida preparou um pacote de ofertas imbatível para este final de semana. Hoje, sabadão, loja aberta até às 18 horas e amanhã, no Domingão, loja aberta até às 4 da tarde para quem quer trocar de carro neste final de semana. Bom dia, Leandro! Bom dia, Fábio. Bom dia, telespectador. É isso mesmo. Seminovos Movida separou para você grandes ofertas e excelentes condições de pagamento. Por exemplo, nós temos uma opção que é R$ 18 mil até R$ 18 mil em 12 vezes no seu cartão de crédito sem juros, carro com IPVA pago, transferência e tanque cheio. Quem quer levar qualidade pode ter certeza. Não precisa pagar mais, pode pagar menos e levar o melhor. Olha só a primeira oferta. Seminovos Movida oferece para você, para este sabadão, este HB20 Comfort Plus. É 1.0. Ele é completasso. Ar, direção, vidros e travas elétricas. 2018 é o ano. A FIP é R$ 38.500 para este final de semana, no Seminovos Movida. Oferta válida para as 4 lojas, só R$ 36.990. R$ 36.990. Gostou? Então pega o telefone agora e manda mensagem para este WhatsApp que está na sua tela. Este WhatsApp, você vai entrar em contato agora, neste momento, com a equipe de vendas do Seminovos Movida. Tem uma contra-proposta? Manda mensagem agora. Liga agora, não perde a oportunidade. Mais uma super oferta. Fica, Tio, no Drive. Este é completão. Motor 1.0, 2018. A FIP é R$ 32.800. A FIP é R$ 32.800 para este final de semana, no Seminovos Movida. Só R$ 31.490. E aqui eu posso parcelar a entrada do cartão em até 12 vezes. R$ 18.000 em até 12 vezes. E posso também financiar 100%, Leandro. É isso mesmo. Além de ter o parcelamento no cartão de crédito, até R$ 18.000 em 12 vezes, sem juros. Você tem as melhores taxas no mercado, carro 100% financiado, periciado. Gente, não perca tempo. Quer trocar de carro? Venha para a Seminovos Movida. Nós garantimos o melhor negócio. Para fechar as ofertas deste sabadão do Seminovos Movida, nós preparamos para você este Gol 1.6. É um Trendline. Ele é completasso. Completasso. 2018. Olha, é lindo, maravilhoso. A FIP, R$ 37.700. Para hoje, no Seminovos Movida. Só R$ 36.490. R$ 36.490. O IPVA vai na faixa. Posso parcelar a entrada no cartão em até 12 vezes. R$ 18.000 em até 12 vezes. E se quiser também, eu posso financiar 100% com zero de entrada, Leandro. Exatamente. Você tem a opção de financiar 100% com zero de entrada e, repito, com as melhores taxas do mercado. Quer trocar de carro? Numa negociação maravilhosa, pagando bem pouquinho e levando o melhor para a sua garagem? Então vem para o Seminovos Movida. Afinal de contas, aqui tem ofertas incríveis. Esperando por você.